Atualização do GTA Online do dia 4 de janeiro de 2024, a primeira atualização do GTA V Online do ano de 2024. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês um vídeo sobre a atualização do GTA Online do dia 4 de janeiro de 2024. Lembrando que nós teremos live de atualização do GTA Online às 5 e meia da manhã. Toda quinta-feira, 5 e meia da manhã, tem live de atualização do GTA Online aqui no canal Hunters Clan que você não pode perder. Eu vou deixar o link dessa live no comentário fixo porque depois você vai clicar e vai assistir tudo que chegou na atualização do GTA Online do dia 4 de janeiro de 2024. Por quê? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês do vazamento, mas eu ainda não vou mostrar exatamente as estampas e tudo mais. Teremos novos carros? Novos carros, novos serviços, colecionáveis e muito mais. Pessoal, é o seguinte, antes de mostrar para vocês sobre a atualização do GTA Online do dia 4 de janeiro de 2024, eu preciso falar para vocês que hoje, dia 3 de janeiro de 2024, tem muita coisa legal que termina. Vai ser a sua última oportunidade de conseguir algumas coisas interessantes se você ainda não conseguiu. Então preste atenção, vamos lá. Eventos sazonais que terminam no dia de hoje que você não pode perder caso você não tenha feito ainda. Caminhão da fábrica de refrigerante, ele vai passando e vai distribuindo presentes, dentre eles dois suéteres, somente até o dia de hoje. Também os colecionáveis do boneco de neve, 25 bonecos de neve, guia completo na descrição desse vídeo para você conseguir pegar os 25 bonecos de neve, destruí-los e conseguir desbloquear, se você ainda não desbloqueou, o traje do boneco de neve. Se o boneco de neve não aparece para você, é porque você fez no ano anterior, então não aparece nesse ano. Também a localização para você conseguir pegar o gote e como você vai fazer para pegar o guti, para desbloquear o traje do gote. Também o Weasel Plaza, a arma WM29, para você conseguir pegar essa arma. E é claro, não podemos esquecer do yeri, traje do pé grande albino ou traje do homem das neves, para você conseguir desbloquear. Pessoal, tudo isso acaba hoje. Todos esses vídeos, todos esses guias estão na descrição desse vídeo, se você ainda não entrou no jogo, se você ainda não pegou. Outra coisa, chapéus de ano novo e óculos de ano novo. Se você não entrou no jogo do dia, no GT Online, desde o dia 28 de dezembro para cá, você entra agora, porque você só tem até o dia 3 de janeiro para conseguir desbloquear os óculos de ano novo e também o chapéu de ano novo. Vai terminar alguns serviços da comunidade com o triplo dinheiro e o triple RP, mas a Rockstar vai colocar outros serviços. Também o duplo dinheiro e o duplo RP naquela luta do Snowball, que é a bolinha de neve. Serviço novo, também o serviço remix festivo. Tudo isso acaba hoje. Duplo dinheiro na reputação também acaba hoje. Roubo do ferro velho ou submarino. Amanhã nós teremos um novo golpe ou um novo roubo no ferro velho. Muito provavelmente, daqui a pouquinho eu vou falar qual, né? Qual que é? Mas muito provavelmente vamos ter a liberação de veículos. Já, já eu falo para vocês, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Descontos. Os descontos também terminam hoje. Vou deixar aí na tela todos os descontos que terminam hoje para você não perder absolutamente nada. Veículos gratuitos, que é o carro do cassino. VAP de clique. Último dia para você conseguir pegá-lo. O D-Classê Torrama no evento de carros LS também. Último dia para você conseguir. Também vai ter os carros que vão sair da loja do Simeon. Então aproveite para pegar todos esses carros. Principalmente os carros que estão com estampa especiais, né? E na loja de luxo, no Showroom. Último dia para você conseguir o Baylor ST, que tem uma estampa rara. E os carros da pista de teste, todos eles trocam hoje. Lembrando que muitos desses veículos, tanto do Simeon, evento de carros LS, também do Showroom. São muitos, não vou dizer que são todos. Não estão mais disponíveis nas lojas da internet. Então você precisa vir até aqui. Então se você gosta de algum deles, já vai comprar. Outra coisa muito importante, as armas da Ganvan ou a Van do Arsenal, todas elas mudam hoje. A localização do dia 3 de janeiro de 24 da Ganvan, traficantes de rua e baú do naufrágio. São essas localizações que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Pessoal, é o seguinte. Eu já trouxe vídeo para vocês aqui no canal falando que o Parker Ranger é esse veículo que vocês estão vendo aí na tela. Que ele vai chegar em um colecionável diário. Porém, eu trouxe para vocês um vídeo para você conseguir esse carro totalmente de graça, antecipadamente. E conseguir até, se você quiser, tem um outro vídeo na sequência, que é fazer esse carro mod. Para, para, para. Pessoal, eu já tenho esses carros mod, inclusive o Intercepto. Quero agradecer aos meus amigos Biel, Ivo, Tiquinho e Débora que me ajudaram a pegar todos os carros mod da nova DLC que eu tenho atualmente. Eu, a qualquer momento, vou passar esses carros para vocês. Fiquem ligados aqui na comunidade do YouTube que eu vou passar esses carros para vocês. Eu aviso aqui na comunidade. E também durante a live. A live da atualização do JT Online do dia 4 de janeiro. Amanhã, né? A partir das 5h30 da manhã. Logo que a gente vê tudo o que chegou na atualização, eu já vou abrir sala para passar os carros para vocês. Playstation 4, Playstation 5. Inclusive, já tem gente, amigo meu também, do PC para passar os carros também. Combinado? E esse método é o mesmo método de pegar o carro, a guarda, o carro policial florestal que vocês viram anteriormente. Tá bom? Que está na descrição desse vídeo. Bora voltar para a atualização do JT Online no dia 4. Bora lá. O vazamento, a listagem do vazamento da atualização do GTA Online do dia 4 de janeiro de 2024 está na descrição desse vídeo. A listagem completa para você saber o que vai chegar. Porém, vai estar na descrição desse vídeo também o link da nossa live. Dependendo do dia que você assistir esse vídeo, você vai no link da nossa live que você vai ver não só o vazamento completo da atualização do GTA Online do dia 4 de janeiro de 2024, como também as estampas, tudo o que chegou. Combinado? Lembrando que nós temos lives toda quinta-feira, 4h30 da manhã. Ou melhor, às vezes é 4h30, às vezes é 5h30. Por enquanto, está sendo às 5h30, devido ao horário de inverno na Europa. Quando acaba o horário de inverno na Europa, as lives de 5h30 voltam a ser 4h30 da manhã. Por enquanto, 5h30 da manhã. Espero todos vocês na live de atualização do GTA Online do dia 4 de janeiro de 2023. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu peço para vocês, mesmo aquela força no canal, com o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Me sigam também nas minhas outras redes sociais. Os links das minhas outras redes sociais estão na descrição desse vídeo. E me acompanhe aqui na comunidade do YouTube, na minha comunidade. Porque todos os dias eu trago várias informações importantes para vocês ficarem por dentro de tudo do GTA e não perder absolutamente nada. Agora sim, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?